Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. O alvo do Sporting é Guioqueres, que já não é opção para a Suécia Victor Guioqueres, alvo do Sporting para aumentar o ataque na época 2023-20, como o próprio presidente Frederico Varandas admitiu, não foi considerado para o jogo da Suécia com a Nova Zelândia. E já treina no relvado do Sporting. O avançado de 25 anos, que joga no Coventry, com quem os Leões continuam as negociações, foi preterido por Jane Anderson para o encontro preparatório. É mais jovem e menos convocado, assim alguns jogadores estão protegidos para o jogo de terça-feira contra a Áustria, relativo à qualificação para o Euro 2026. Lindelof, Dejan Kulusevski e Alexander Isaac, entre outros, foram poupados hoje. Um grave acidente no motógripe.